Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de matemática que chega aqui no nosso canal, desta vez com a banca SES-Granrio, questão envolvendo a lei de Morgan. Então você aperta pause no vídeo, lê a questão, responde e depois volta. Então vamos lá, tem questão na tela com a banca SES-Granrio. E lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. É uma ajuda importante que você dá ao nosso canal para que ele continue crescendo aqui no YouTube. Então vamos lá à nossa questão. É dada a seguinte proposição. A negação dessa proposição é logicamente equivalente a... Então temos uma questão de negação envolvendo proposições e neste caso temos o conectivo mais em destaque. João não foi trabalhar, mas saiu com os amigos. Dentro das proposições, temos que entender que o conectivo mais é equivalente ao conectivo E. Tem valor aditivo. Então, para negarmos o E ou para negarmos o OU, utilizamos a lei de Morgan. Então, iremos também utilizar essa ferramenta para que possamos resolver a nossa questão. E o que é a lei de Morgan, professor? Então, sem muita teoria e indo direto ao ponto, na lei de Morgan, você nega tudo e troca o E, ou no caso o mais, pelo OU. Você nega um, nega o outro, o mais desaparece e no seu lugar entra o OU. Este é o resumo da lei de Morgan quando você quer negar o conectivo E. No caso, o conectivo equivalente, mais. Então vamos lá. Se eu tenho João não foi trabalhar, eu vou negar. Agora, João foi trabalhar, mas saiu com os amigos. O mais sai de cena e em seu lugar entra o conectivo OU. Se ele saiu com os amigos, agora eu também preciso negar. Então, ele não saiu com amigos. Então, eu tenho a proposição do enunciado agora negada, utilizando a lei de Morgan. João foi trabalhar ou não saiu com amigos, que está na alternativa A, que é o nosso gabarito. Então, espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Valeu!